O meu interesse pela ciência começou pela minha exposição à divulgação científica. Eu tive acesso às revistas como Superinteressante, Ciência Hoje, gostava de assistir o Carl Sagan e também Lobo Ciência. Nas manhãs de sábado isso foi que acabou atraindo minha atenção para a ciência. E talvez por uma consequência natural dessa primeira imersão em ciência ter vindo da divulgação científica, eu me interessei por também tentar me comunicar através da divulgação científica com outras pessoas além dos meus colegas de laboratório, de estudantes. Daí que veio o interesse de fazer um pouquinho de divulgação científica. As atividades de divulgação trouxeram muitos benefícios para a minha carreira. O primeiro foi esse exercício de aprender a se comunicar. Quando a gente pensa em divulgar ciência, quando a gente pensa em publicar artigos científicos, a gente tem que saber contar histórias. E a divulgação científica é um ótimo exercício para que você saiba contar melhor as suas histórias. Esse é o primeiro benefício. Além disso, você acaba identificando parceiros, identificando pessoas interessadas no seu trabalho além daquele teu nicho, daquele teu ciclo original. Então, muitas das colaborações científicas que eu faço hoje em dia surgiram porque pessoas eventualmente de outras áreas identificaram a minha pesquisa como algo interessante e inclusive potencialmente estratégico pensando em colaborações científicas. Acho que a comunicação com a sociedade é gratificante. Ela acaba sendo uma forma de prestação de contas pelo que o cientista recebe para fazer ciência, mas eu entendo que também não é algo que tem que ser obrigatório para todo cientista. Pessoas que têm, vamos dizer assim, uma menor afinidade com essa ideia de comunicar ciência tem que ser respeitado também. Mas eu acho que é muito mais benéfico do que desafiadora essa relação com o grande público. Além disso, é extremamente gratificante você chegar e poder falar do teu trabalho para pessoas, para crianças, para idosos, para pessoas que não exatamente estão dentro da ciência. E quando você vê que essa comunicação acontece, isso é extremamente gratificante e você acaba tendo aliados e apoiadores dessa ciência. Muitos países que se desenvolvem bem em termos de ciência fazem isso porque eles têm o apoio da sociedade. Esse apoio da sociedade só vem com a divulgação científica.